Daniel Portela, médico pediatra. Vamos seguir a série de vídeos sobre desenvolvimento, os marcos mínimos que o seu bebê tem que apresentar em uma determinada idade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o bebê de 9 meses. Fizemos já bebês de 2, 4, 6 e agora 9. Estamos seguindo as referências do site do CDC norte-americano, um órgão de saúde norte-americano, onde tem lá esse tópico sobre o desenvolvimento mínimo, orientação simples para os próprios pais, cuidadores. Vamos lá, a gente faz sempre a separação por áreas do desenvolvimento, começando então, o bebê de 9 meses, os marcos sociais e emocionais, ou seja, como esse bebê se relaciona com o meio e expressa suas emoções. A diferença já de um bebê de 9 meses para a idade anterior, é um bebê que já demonstra mais emoções, é um bebê que é tímido e medroso com estranhos. Antes dos 9 meses, o bebê vai no colo de qualquer pessoa, não é que agora ele teve medo do jaleco branco, gome osso no consultório. Um bebê de 9 meses, ele vai estranhar pessoas diferentes, então ele não vai no colo de qualquer um. Ele pode começar a chorar, ele pode se retrair, ele fica grudado na mãe, é um bebê que antes não apresentava isso, que qualquer pessoa vinha, até levantava os bracinhos e ele ia no colo de qualquer pessoa. Bem, esse bebê, então como eu falei, já tem agora uma expressão de emoções, um repertório de emoções muito mais rico do que anteriormente. E isso é um marco importante, é um bebê então que já se mostra feliz, triste, zangado, então é um bebê que na face tem que demonstrar emoções. Um bebê apático, que é um bebê então com a face congelada, um bebê que você brinca ou que você frustra ele, toma um brinquedo ou fala rispidamente e esse bebê não reage com emoções na face, franzindo o testa, arregalando os olhos, sorrindo, abaixando a sobrancelha, tudo isso são expressões faciais de emoção. E é muito importante que esse bebê tenha emoções, tá? Esse bebê olha quando você chama pelo nome, então o bebê que já começa a responder ao chamado, ele reage quando você sai, então o bebê chora, é um bebê que se a mãe se afasta, ele tende a o que? A levantar os bracinhos. É nessa consulta que a gente percebe nitidamente um bebê que já não é mais facilmente examinado, né? Um bebê antes, até uns seis, sete meses, você bota na maca, você brinca com ele, você tira do colo da mãe e você consegue examinar bem. Esse bebê aos nove meses já vai ter uma certa dificuldade, ele já vai pedir o colo da mãe, então ele está mais grudado às pessoas familiares. Sorrir quando você pega, então quando você responde a esse chamado, então você se aproxima, a mãe principalmente, que é a pessoa de mais cuidado e afeto, quando essa mãe chega perto e ele percebe que vai ser pegado no colo, esse bebê faz festa, ele demonstra felicidade, sorrir e reage, então a resposta emocional, gente, é muito importante, tá? Um bebê, como eu citei antes, tem que expressar essas respostas emocionais. Marcos da linguagem, comunicação, o que é que tem grande diferença aí no bebê de nove meses? Agora esse bebê já começa a fazer articulação de sons na cavidade oral, articulando lábios, é o bebê que já começa a fazer monossílabos, né? Às vezes a mãe já diz que está falando mamã ou papá, e na verdade ainda não é uma palavra, porque ele não consegue associar o objeto, a coisa, a pessoa ao som. Simplesmente esse bebê emite sons com a articulação aqui dos lábios, da boca, tá? Mamar os monossílabos. Esse bebê já consegue, do ponto de vista cognitivo, né? De aprender, pegar, resolver problemas, procurar objetos quando cai fora da sua vista, então o bebê antes dessa idade, de seis meses, ele só vai ser capaz de buscar um objeto que está ali na frente dele, se você tira da frente dele, ele já não é nem capaz de procurar, se você tira do campo de visão do bebê, o bebê, ele perde a atenção e vai dirigir a outra coisa, tá? Esse bebê de nove meses, ele já vai buscar coisas que estão fora do seu campo de visão. Então se você tirar um brinquedo e colocar escondido, ou lá no canto, esse bebê vai buscar esse objeto. Ele vai atrás, ele viu que existia um objeto, um brinquedo antes, e se aquele objeto desaparece da sua frente, ele vai atrás, tá? Tudo isso, gente, você pode seguir esse vídeo aqui assistindo e fazendo esses testes no seu bebê, tá? Esse é o objetivo desse vídeo. Esse bebê já bate palmas, é um bebê então que já faz festinha, pode bater palmas, então vai expressar essa resposta motora com reação ao estímulo externo. É um bebê que já brinca de esconde-esconde, então nove meses, já começa aí uma brincadeirinha de esconde-esconde, achou, cadê? Achou e ele faz festa. E um dos marcos de desenvolvimento físico. Então um bebê, qual é a grande diferença do ponto de vista físico, motor, motricidade, músculos, neurológico? Um bebê de nove meses, gente, já tem que sentar sozinho, então ele não pode mais cair. O bebê foi colocado sentado, ele é capaz não só de controlar o próprio tronco sem precisar colocar as mãos no solo, na superfície, na cama, onde ele esteja, mas também ele começa a fazer movimentos de lateralização. Eu estou fazendo até algumas informações complementares, além do site do CDC aqui. Então o bebê que já começa a girar o tronco e mover o tronco em direção às coisas que ele deseja. Então esse bebê tem que estar no chão, porque você vai perceber isso muito bem, num tatame, emborrachado, esse bebê explorando, ele já se debruça e volta, ele não cai mais, como antes um bebê de seis meses. Se você botasse, ele no máximo ficava sentado um pouquinho de tempo e aí caía, emborcava mesmo lateralmente ou às vezes até de frente ou atrás. Esse bebê de nove meses já tem um completo controle de tronco. Ele é capaz de ficar sentado e explorar o meio em volta, os brinquedinhos, buscar as coisas sem cair, sem aquela coisa do bebê de seis meses que cai, embora que bate a cabeça mesmo, que nem um bloquinho cai, todo retinho. Bem, esse bebê move as coisas de uma mão para a outra. Aos seis meses esse bebê já fazia isso, já era capaz de pegar uma coisa e mover, mas agora essa habilidade é muito mais fluida, é um bebê que já começa a explorar as coisas com as duas mãos, e esse bebê começa a usar os dedos para juntar a comida em sua direção. Um bebê que já começa, o que se percebe do ponto de vista motor? Um bebê que já começa a ganhar uma leve coordenação motora que antes não existia. Então o bebê de seis meses, quatro ou seis meses, ainda não consegue coordenar muito bem os movimentos finos. A partir dos nove meses, esse bebê vai começar a fazer esses movimentos mais finos, como por exemplo, a pegar a comida e juntar próximo em sua direção para ele poder comer. Senta-se sem apoio, como eu já citei. E esse bebê aí, nove meses, alguns bebês com nove meses, já vão começar a esboçar um movimento de pinça, que vai estar presente lá nos 12 meses, eu vou falar no próximo vídeo. Se esse conteúdo foi relevante, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários as suas experiências. E como eu citei, foi um vídeo bem rico de informação, e você pode fazer esse vídeo aqui como um guia mesmo, de você tópico por tópico, você ticando lá, ele faz isso, faz isso, faz isso. Isso são marcos mínimos que o seu bebê deve apresentar nessa idade aqui de nove meses. Se o seu bebê, aos nove meses, não apresenta essas coisas que foram citadas aqui, é um ponto de alerta, é uma preocupação que você deve levar ao pediatra, e é claro, esse pediatra vai examinar o seu bebê, vai fazer um exame físico, uma observação direta do desenvolvimento do seu bebê, conversar, tirar outras informações, e esse vídeo aqui é feito com esse objetivo, o site do CDC tem também esse objetivo de informar familiares na busca de identificar atrasos precoces. Então, o primeiro sinal de atraso, como eu até enfatizei aqui nesse vídeo e em vídeos anteriores, com os marcos sociais, afetivos, que às vezes são desvalorizados, a capacidade de expressão das emoções, que às vezes são desvalorizadas, e a família tem que estar atenta e procurar um profissional, se perceber algo errado, o mais precocemente possível, não ficar esperando demais, às vezes se você for no profissional e você não sentir segurança, vá numa segunda, na terceira opinião, porque se você tem um atraso de desenvolvimento, intervenções precoces devem ser feitas, e uma investigação também vai ser analisada paralelamente. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, mais famílias podem receber essa informação.